Olá meus queridos, aqui é Charles Félix passando rapidinho para fazer um convite especial para você. Hoje acontecerá um grande evento musical, SOS Guitar, você não pode ficar de fora. Acontecerá mais de 17 apresentações com grandes músicos envolvendo bandas que vai do blues ao heavy metal. Você não pode ficar de fora desse evento, veja só alguns dos participantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E esse evento acontecerá hoje e ele é gratuito gente. Esse evento é Free 0800, então vamos levar nossos amigos, então não deixe de compartilhar esse vídeo aí para uns 10 amigos seus aí de música. Vamos botar esse evento, esse é um evento nosso aí com grandes músicos como você já viu aí no vídeo. Eu estarei lá também nesse evento e fazendo cobertura, vou tocar aí alguns solos do meu CD e você não pode perder aí. Um grande abraço a todos, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho